...que o javali monstruoso queria prender o cãozinho na gaiola. O coitado do cãozinho ficou tristonho e angustiado, sem saber que ele ainda tinha uma varinha mágica, e o transformou em um leão, e logo se escondeu. Aí o Leonardo chegou. Viu o leão dourado na gaiola. O cãozinho falou, sou eu. O Leonardo ficou espantado, e logo usou a varinha mágica. O cãozinho voltou ao normal. Depois ele trouxe a pizza saborosa que o cãozinho mais gosta. Quando o Leonardo estava na última fatia de pizza, a pizza, de repente o javali monstruoso apareceu. O Leonardo pegou a arma e quis brigar. Mas o javali monstruoso propôs. Que disputassem no jogo de pedra, papel e tesoura. Quem perdesse, tinha que sumir. O Leonardo não desapontou. E venceu o jogo e ficou com a varinha mágica. E o javali monstruoso sumiu pela varinha mágica. No fim o cãozinho não queria mais nada. O que as tartarugas ninjas pedissem, ele fazia. E assim foram felizes para sempre.